E, apesar de ter começado há relativamente pouco tempo, eu sinto que, de facto, sempre pertenci a este meio. Quando digo a este meio, é este meio. Bom, no meio artístico, já soubemos que já estás há muito tempo. E vamos ter de falar dessa época, porque é só o que os fãs do POD querem saber. Bom, e se nos estão a ouvir, falemos então, é verdade. Eu sempre fui uma mulher muito determinada, sempre tive que trabalhar muito na vida, sou uma sobrevivente, não nasci numa banheira de ouro, tive que lutar para conquistar aquilo que merecia. Percebo, as meninas ricas penduram só os cartões de crédito nos papás. E tu, nos varões. Confessa lá, o teu primeiro clube de fãs foi formado por antigos amigos do bar Trinquinhas Malandras. Por acaso, eu não me recordo de ninguém que tenha entrado no bar com um cartaz a acenar. Adoro-te, Lúcia. Mas também não andei pendurada em varões. Eu trabalhei sim, atrás do balcão de um bar, eu servi bebidas, conversava com os clientes que frequentavam esse estabelecimento e é isso. Mas tens de reconhecer, é o último sítio onde se espera encontrar uma futura estrela da televisão. É, nem queres tu saber o que é que eu já fiz nesta vida. Conta-me tudo, por favor. Ai, precisámos de uma semaninha, era uma semaninha e nós teca-teca-teca-teca-teca-teca. Mas acho que há uma história aqui que eu posso partilhar, com o que a gente está a ouvir também lá em casa, não é? Que eu, como toda a gente, precisava de ganhar dinheiro, precisava de trabalhar. E eu, o meu grande amigo Paulinho, nós candidatámos e conseguimos arranjar o emprego de distribuidor de pizzas. Sendo que não tínhamos mota. Como é que isso correu? Oh, se correu. Correu é expressão. Corríamos rua abaixo e rua acima, era uma corrida constante. Corríamos, corríamos, corríamos para fazer as entregas das pizzas. E não havia uma pizza que chegasse inteira, porque tal era a larica quando nós chegávamos a casa do destino. Claro que acabámos por ser despedidos. Foram bons tempos, foram bons tempos. Quero isto dizer, que eu olho como pude, como pude, melhor ou pior, mas sempre fui trabalhando. Sei nunca desistir dos teus sonhos. Mas se queres a minha opinião, és uma inspiração. Oh, 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 custódio. Ah, eu agora sensibilizaram as tuas palavras. Obrigada. Bom, esclarecido o tema de trinquinhas malandras, vamos avançar para um jogo que eu costumo fazer. Respondo sem pensar. Filme favorito. Não sejas malandra, não sejas malandra. Marti dancing, mas cheio varão.